Vamos falar um pouquinho sobre a diálise peritonial, que é uma terapia de substituição renal utilizada para pacientes renais crônicos. Infelizmente, no Brasil, ainda há uma grande carência de informações tanto pelos pacientes como pelos próprios profissionais médicos. A diálise peritonial é uma terapia fantástica que você faz no conforto da sua casa por meio de uma membrana natural que nós temos e que recobre toda a região de abdômen, chamada de peritônio. Se você é um paciente renal crônico ou conhece alguém que seja, não deixe de abordar esse tema com o seu médico nefrologista. Você tem que ser conhecedor de todas as opções terapêuticas disponíveis para você.